Essa é a cara do meu amigo Saulo de Silvinha Numa imensa vontade de voltar E o desejo de sossego a reclamar Pela falta do meu beijo, meu calor Quero ver você deixar o meu amor Ir pros braços de outro e não chorar Eu quero ver você deixar o meu amor Ir pros braços de outro e não chorar A sua vida vai ser um só pesadelo Amor desfeito de um passado inconcluído E hoje por você quase esquecida Arrependida de tudo isso ter feito Não tem um travesseiro que dê jeito E nem carinho que lhe possa calentar A melodia que você ouve e canta É mais um hino machucando a sua dor Eu quero ver você deixar o meu amor Ir pros braços de outro e não chorar Eu quero ver você deixar o meu amor Ir pros braços de outro e não chorar A sua vida vai ser um só pesadelo Maldito espelho lhe mostrando envelhecida Parecendo uma coisa assim sem vida A flor do campo que o avalho não caiu E o desejo que por mim sempre sentiu Lá bem distante sem você poder amar E o sujeito que ficar no meu lugar Só vai lhe dar raiva até de dissabor Eu quero ver você deixar o meu amor Ir pros braços de outro e não chorar Eu quero ver você deixar o meu amor Ir pros braços de outro e não chorar É coisa boa